Mexa, 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 Mexa Mexa quer de ameixa 98 FM 98 FM Se tá rebolando, sei que é de morango Se tá remexendo, você tá querendo Vai com o dedo na boca, vai mexendo a cintura Hoje eu descubro a verdade, se pega o frutinho, prefere verdura Vai com o dedo na boca, vai mexendo a cintura Hoje eu descubro a verdade, se pega o frutinho, prefere verdura Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Que corpo gostoso, bela morena Me deixa afogado, filha de vidro, depois de fazer o queixa Que corpo gostoso, bela morena Me deixa afogado, filha de vidro, depois de fazer o queixa Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa Quebra, ligona, vai! Ou vira copos Ai, mamãe, quebra, liguinha Mexa quer de ameixa, noventa e oito Vai com o dedo na boca, vai mexendo a cintura Hoje desculpa a verdade, se pega o frutinho, prefere verdura Vai com o dedo na boca, vai mexendo a cintura Hoje desculpa a verdade, se pega o frutinho, prefere verdura Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Que corpo gostoso, bela morena Me deixa afogado, vira de vidrado depois de cena Que corpo gostoso, bela morena Me deixa afogado, vira de vidrado depois de cena Você me deixa maluco depois de fazer o queixa Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa quer de ameixa, mexa quer de ameixa Você me deixa maluco de pano e fazendo queixa Mexa que é de ameixa, mexa Se eu sou um beijo na boca, você só quer na bochecha Mexa que é de ameixa Quer barriguinha? Vai, mamãe! Mexe, negona! Que as grafões? 98 Ah, vai! Oi! Oi!